Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora sobre o decreto da Prefeitura do Rio de Janeiro que proíbe celulares em salas de aula aqui no Rio, né? Pode parecer uma coisa inócua, porque afinal uma parte das escolas já proíbe isso, o professor já não deixa, como é que o professor vai dar aula com o aluno mexendo no celular, né? Mas a situação é ainda pior do que isso, eu vou explicar pra vocês. Essa notícia foi sugerida por Rei dos Piratas e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, pois é, o município do Rio de Janeiro criou uma lei proibindo o celular em sala de aula, mas a verdade é que a maior parte das escolas, a totalidade das escolas, né? Não tem uma escola que não proíba celular, porque a verdade é que se deixar os alunos com celular, o professor pode ficar falando qualquer coisa ali na frente que ninguém vai prestar atenção no professor, né? Então, as escolas já proíbem celular, já é prática de toda sala de aula você deixar o celular na mochila e não usar o celular, né? Então, pra que uma lei nesse sentido? Na verdade, duas leis nesse sentido, porque já havia uma lei estadual do estado do Rio de Janeiro aqui, e que, portanto, vale também no município do Rio de Janeiro proibindo o celular em sala de aula. E agora vem uma lei do município do Rio de Janeiro pra proibir de novo o decreto 53019 de 2013. Proíbe celulares e demais dispositivos eletrônicos que devem ser guardados na mochila ou bolsa do próprio aluno, desligado ou ligado em modo silencioso e sem vibração, né? Os aparelhos não poderão ser usados nem dentro da sala de aula, nem em atividades pedagógicas fora da sala de aula, durante trabalhos individuais ou em grupo. Olha, cara, olha o preciosismo do legislador. Cara, deixa a escola decidir. Às vezes o professor quer fazer uma tarefa, quer fazer um trabalho em grupo, mas quer que os alunos usem celular. Por que o deputado vai saber o que é melhor? Deixa o professor decidir na sala de aula dele. Caramba, esse pessoal fica com umas ideias. Agora, um professor aqui no Rio, que passar uma tarefa em grupo e falar não, pode usar o celular aí pra fazer busca na internet, pra levantar informação, pronto, o cara tá quebrando a lei, né? Não tem punição pra lei, é verdade, mas tá quebrando a lei. Enfim, os aparelhos podem ser usados para fins educacionais. Ah, porra. Proíbe e depois diz que o professor pode autorizar. Ah, porra. Enfim, besteira. Uma lei inócua, porque não faz diferença nenhuma, os professores já proíbem isso. Mas tem uma parte ruim. A parte ruim, ele fala aqui que isso já se soma à lei de não sei o que lá, já tem a lei estadual 5.000 não sei o que lá de 2008, aposto que o seu estado tem alguma porcaria dessa também, enfim, não faz diferença nenhuma. Mas o ponto que eu quero chegar é isso daqui, ó. A medida é baseada no Relatório de Monitoramento Global de Educação 2023 das Organizações das Nações Unidas, lá da ONU, que mostrou que o tempo prolongado de exposição à tela pode afetar o autocontrole das crianças. Então, o relatório diz que não pode ter contato da criança com tela até os dois anos de idade, aqui, ó, OMS e ONU. Até os dois anos de idade, as crianças não devem ter contato a telas e que entre os dois aos cinco anos tenham menos de uma hora de tempo de tela por dia. Só que essa recomendação da ONU tem mais um monte de coisa. Dessa mesma recomendação que tá saindo essa ideia da China aqui, ó, de restringir menores à internet durante a noite, proibir o menor de usar a internet entre 10 horas e 6 horas da manhã. Veja, eu acho que os menores devem usar a internet à noite? Não, acho que realmente faz mal isso daqui. Acho que os pais devem proibir os filhos de usar a internet à noite porque a criança acaba não dormindo bem e coisa e tal. Mas, caraca, o que o governo tem a ver? O que a ONU tem a ver com isso, cara? Que lorota é isso? Beleza, tu quer fazer um estudo dizendo, olha só, faz mal o celular. Então, pô, por favor, pais, proíbam seus filhos de usar celular. Não fica dando celular pra criança com menos de dois anos de idade. Criança até cinco anos de idade evita muita exposição a computador e coisa e tal. Enfim, ter um estudo desse eu acho bacana, acho maneiríssimo. Não sei se eu acreditaria no estudo, não, porque estudo feito da ONU, depois de tantas lambanças que eles fizeram da OMS lá, tantas lambanças na época da pandemia, eu não acredito mais em nada que venha da OMS. Mas, de qualquer forma, eu acho que não tem problema. Sendo um estudo que você pode ou não seguir, é outra coisa. Agora, o que eles estão querendo aqui, meu amigo, é eles controlarem o quanto o seu filho usa de internet. Que negócio é esse? Quem tem que fazer isso são os pais. Os pais que têm que decidir esse tipo de coisa. Que história de achar que o governo tem que decidir as coisas? Que diacho isso daqui? Isso é o problema da coisa. Porque, veja, se eles estão fazendo com esse sentido, eles vão querer fazer qualquer outra lambança que a ONU e a OMS inventarem, eles vão querer botar também nas escolas aqui. Um absurdo completo isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.